Olá, turminha! Tudo bom, meus amores? Turminha do Pré 2, que saudade que a tia tata de vocês, talvez, mas eu creio que logo, logo nós vamos estar juntinhos, tá bom? Então, hoje, a nossa aula de sexta-feira, porque ontem foi feriado, dia 11, eu sei que vocês ficaram em casa descansando, tá bom? E hoje é a nossa aula de sexta-feira. E a nossa aula de sexta-feira tá muito interessante, mas antes dela, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 115. Ela não tem um número, por quê? Porque ela tem uma atividade de apoio aí, não, ela tem, a tia confundiu, ela tem um número aqui, olha, 115, tá? É a correção da atividade de quarta-feira, passou aí o feriadão, né? Então, nós vamos corrigir. Lembra que a tia pediu pra vocês destacarem o material de apoio lá no final da página, ver, observar a numeração e colar? Então, depois que vocês fizeram isso, vocês formaram uma imagem. E vocês conseguem, conseguiram e conseguem localizar e ver que imagem foi que vocês formaram através da atividade que vocês colaram? Muito bem. Nós vimos aí, olha que coisa linda, um mar, né? Vimos aí um mar com as ondas grandes, com uma praia linda, né? E eu quero aqui, eu pedi aí pra vocês, aqui logo embaixo tem, pinte as palavras que representam o que você vê na imagem. Você viu o mar? Ei, que legal! Então, pinta aí. Você viu o rio? Não, você viu o mar, não o rio, né? Viu onda? Muito bem! Se você marcou e pintou, olha, tá? De parabéns. Viu areia? Sim, areia da praia. Viu a árvore? Não tem, né? Mas tem algumas praias que tem pés de coqueiros, né? Então, aqui você não viu nada. Então, você vai pintar aí somente o mar, a onda e a areia. Se você fez e se colou o quebra-cabeça certinho, olha, parabéns pra você, tá bom? Agora, a tia Tel vai virar a página. Nós vamos fazer a atividade da página 116. Olha ela aqui. 1, 1, 6. 116, tá bom? Vamos lá? Olha o que diz a nossa atividade. Que frio! Meu Deus, que frio! A tia Tel tá com frio! Brincadeirinha! Só pra vocês entenderem que o frio, ele nos deixa assim, ó, tremendo, friozinho, geladinho. E o frio, aqui a atividade tá falando, pra gente observar um estado d'água. Vocês sabiam que a nossa água, ela tem alguns estados físicos? Tia Tel vai explicar devagarinho, tá bom? No decorrer das nossas atividades. Mas lembra que essa unidade nossa é o mundo das águas? Então, aqui na imagem de vocês no livro, vocês têm a imagem de uma geleira. O que é geleira, tia Tel? Geleira é um estado físico que a água se forma nos mares, né? Em países muito frios, como a Antárdida. Nós temos esse país, a Antárdida, ela é um lugar frio, 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 que é muito gelo. E lá as águas se formam as grandes geleiras, pedaços grandes de gelo. E nós temos nessa imagem aí a Antárdida, que ela se concentra, na Antárdida é onde se concentra a maior parte de gelo do nosso planeta, da nossa terra. Então, eu quero que vocês olhem pra essa imagem aí, essa é a atividade de hoje, de sexta-feira. E vocês vejam o que que vocês estão vendo aí, água, gelo e terra? Ou tá vendo só água, ou só gelo, ou só terra? Ou tá vendo os três? Marque com um X aí. Eu vou dar uma dica. Nós estamos vendo aqui, olha, gelo que se formou uma grande geleira e água. Então, marque aqui, ó, água e gelo, terra não. E a Tia Tel trouxe aqui pra vocês, deixa eu mostrar aqui. Eu trouxe aqui pra vocês, vocês vão observar bem. Dentro desse copo, gelo. Eu vou pegar com a minha mão pra vocês verem. Olha os pedacinhos de gelo. Esse gelo aqui, um dia, ele foi uma água. Vocês sabiam que a água, ela tem alguns estados físicos? A água, ela pode ser líquida. Quando ela é líquida, é quando ela, você toma ela, você vê um rio, né? Você vê o mar, você vê água líquida. Depois, a Tia Tel, nas próximas atividades que tem concernente a isso, a Tia Tel vai trazer os estados físicos da água. Hoje, eu trouxe só o gelo. Porque nós estamos falando aqui do frio e mostrando uma geleira. Então, eu trouxe aqui, a água, quando ela tá congelada, ela forma cristais. Cristais de gelo. As meninas aí que gostam de assistir Frozen, vê que a Frozen, ela tem algumas partes do filme, do desenho, as cenas que é no gelo, né? Então, olha o gelo. Isso aqui é o estado que a água ficou após congelada. Ela ficou petrificada e virou gelo. Ela, do estado líquido, ficou gelo. E ela vai derretendo, ó. Já está derretendo. A Tia trouxe aqui pra vocês e olha, tá vendo? Que já está ela de gelo, do estado físico gelo. Ela já está passando para o estado físico líquido. Tá vendo? Olha aí, ó. Ela já está indo pro líquido, ó. Já está tornando água, tá bom? Então, meus amores, eu trouxe esse gelo pra vocês verem, tá bom? Em sua casa, onde você pode encontrar o gelo? O gelo você pode encontrar em várias formas na sua casa. Dentro da geladeira, no congelador, através de cubinho que a mamãe coloca, através de quê? Vai fazer um picolé, um sorvete. Você vai sempre encontrar o gelo, tá bom? Então, você conversa com a mamãe quanto a isso e pergunta a mamãe. Mamãe, onde eu encontro o gelo aqui em casa, tá bom? É uma resposta que você vai tentar responder pra sua mamãe ou pro papai, tá? A água, quando está congelada, ela forma cristais de gelo. E nenhum é igual ao outro. Vocês sabiam? Lembra que a tia mostrou no início da aula o copo que eu trouxe com gelo? Olha, ele está derretendo. E cada gelinho aqui, eu vou tirar um, vou pegar com a mão. Aqui, ó, a gente observa os pedacinhos de gelo e eles formam cristais, mas cada um é diferente do outro, tá bom? Agora, eu quero que vocês olhem pra página anterior, tá bom? A página anterior é a página 117. Eu vou deixar ela pra vocês fazerem em casa, porque vocês vão recortar aqui. Olha, deixa eu mostrar, porque aqui embaixo fala, recorte os cristais de gelo apresentados no final da próxima página. Dobre ao meio e observe que os dois lados não são iguais. Olha aqui, tá vendo aqui? É atividade já pra casa. Vocês vão recortar aí, vocês vão ver o pontilhado, o recorte. Dobrem ele ao meio, vocês vão ver que não vai sair igual, tá bom? Por quê? Porque são diferentes. Depois que cortou, dobrou e observou, colem aqui, tá bom? Colem ele. E aqui, nós temos o alfabeto. Eu quero que vocês olhem essa palavrinha que está em negrito aqui junto com a mamãe e papai. Está escrito geleira. Vocês vão procurar as letrinhas dela aqui, que formam essa palavra. Essa é a atividade de casa, tá bom? Pra vocês fazerem a sexta-feira, tá bom? Porque ontem nós tivemos o feriado. E essa é a atividade que a tia deixa pra vocês. Assistam as meninas, o filme da Frozen. Os meninos também, tá bom? Assistam pra vocês verem. E as próximas aulas a tia vai trazer os estados da água. Nós vamos, tá bom? Detalhar mais. E outra coisa, nas próximas aulas a tia vai trazer também pra vocês as aulas de arte. E vamos começar a aula de caligrafia, tá bom? Os papais já foram na escola pegar. Nós vamos começar a nossa caligrafia. Eu quero desejar pra vocês um ótimo final de semana, tá bom? Cuidem-se da sua mamãe, cuide do papai, cuide do irmãozinho, da irmãzinha e se cuidem. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos pedir pro papai do céu para que isso acabe. Logo, logo nós possamos voltar às nossas atividades normais, tá bom? Beijo e um bom final de semana.